E perto da Praia dos Machetes, pós-alteirinhos, parece que estamos no safari, girafas e avestruzes, olha para o espetáculo, e a girafas e até zebras, temos a deixar a apanhar só mais, zebras e avestruzes, olha vê uma, vem até connosco e vê ela, e vê ela tornaçada e vê se não dá uma picada. É que ela deu o pescoço grande. Vamos aqui filmar de perto, vê se não vamos para a picada. Aqui põe o maçal filho, parece que ela quer ir comer, é um de suíte, olha ali, olha para isto. Oi, não destica que isto nem queres comer a câmara. Parece o nascimento geográfico, olha para aí. Engarsado. Olha para aí, vou já ver a perto, vê se ela dá uma picada, que isto não é comida. Pronto, foi só lá a parte, vamos continuar o nosso caminho. Acá estamos nós, nesta fim de tarde de Verão, início de Setembro, 26 graus, e estamos aqui na Praia dos Alteirinhos, mais praticamente no estacionamento. Temos ali, na parte de trás da Zambujeira do Mar, como estão a ver, e vamos agora para ali. Um estacionamento amplo, como estão a ver. E há alguns que havia aqui uma cascata, duvido um bocado, mas vamos investigar. Este é um pouco de vento. Praia dos Alteirinhos, Odmira. Vamos lá. Este lugar deve estar fazendo muito ruído, aí em casa. A Praia dos Alteirinhos. A Praia dos Alteirinhos, pra aquele lado. Vamos lá, ali vai à frente. E nestas ribas. Esta está espetacular ali. A Maria está a passar. Esta está agradável, não é? Praia dos Alteirinhos, esta praia. Temos o sol de frente. Então vamos lá, até ali mais à frente, tomar o caminho. Então até já. Estamos a chegar. Chegar aqui ao caminho que vai para os Alteirinhos. Agora, qualifico o WC. Não sei onde é que fica, mas também já vamos ver depois no final. Até fica. Temos aqui os ecopontos, meus amigos. Nada de deixar a lista na praia. Nada de deixar a lista na praia. Informação. Praia dos Alteirinhos. Qualidade da água. Como podem ver. Madeira Azul. Aqui alguma informação. Vamos ver. Zona naturalista. O pessoal pode se cascar. Pois para ali. Se for apenas pelos trilhos. Se for apenas pelos trilhos. Prota Vicentina. Ok. Praia dos Alteirinhos. Que não são permitidos animais. Não são permitidos animais. Não são permitidos animais. E vamos lá descer esta escadaria. Até lá abaixo. Então vamos lá. Descer. Deixar de parar. Mas o chão tem machetas. Que é por causa desta época de Covid-19. Para o pessoal circular para a direita. E o que vem de lá se circular para a esquerda. Deixar. Deve ser todo lado. Temos ali mais escadaria. Isto não é os passadiços do Paiva. Nem outros parecidos. Também temos cá passadiços. Escadas um pouco pequenas. escadaria para a frente. Vamos atrás. Óula printem parte. Fogo. Fogo. Vamos ver, é bastante agradável, praia dos Alteirinhos, aqui, ao lado dessa bugelha do mar, com a cidade de Mira, como já sabem, a localização está no mapa, na descrição, enquanto esse mapa, todos os sitos nós já visitámos, esta parte vai ter uma zona naturalista, uma zona de pessoal pelada, sem roupa, e a dita cascata que eu chamo, é aquela ali, mas vamos lá ver perto. Vamos lá, vamos lá. Vamos aqui, zona do Salvador, e para aquele lado. Vamos aqui, a dita cascata, engraçado, mas vamos aproximar mais. Isto é verão, não está a correr bem, é? Está aqui arrumado e não consegue apagar uma linha. A água doce, é agradável, e corre por ali, como estão a ver, corre e vai até o mar. Bem, espero que tenham gostado, e até uma próxima, sejam felizes. Obrigado por se inscrever e gostar do canal. E aí, como estão a ver, nós viemos ali de cima, hein? Viemos ali, chefe, 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 chefe. Estão a ver até o caminho relativamente acessível. Para cadeiras de rodas não, é como é óbvio, pessoas com problemas, mas de qualquer maneira a andar é possível. A gente está ali em cima, é agradável. E cá temos nós o WC, como estávamos a prometer. Fizemos a bejeira do mar ali daquele lado. WC, por este lado aqui. Agora vamos lá ver onde é que fica o WC. E fica aqui. Estão a ver? Vou pedir o WC. Boa tarde. Boa tarde. Isso paga-se para usar a busofilia ou não? O quê? Paga-se, não. Paga-se é tomar duas. Ah, para tomar duas? Sim. Quanto é que é? Dois euros? Três? Um e quinze. Ah, um eira e quinze? Sim. Ah, para tomar duas é um eira e quinze. Dá água quente, não é? Bem. Ah, sim. Obrigado. Boa tarde. Bom, como estão a ver, depois vindo da praia, um eira e quinze, podem tomar aqui um bainho. Chegam a casa fresquinhos. Impecável. Vamos ver ali o mar. Tem ali a praia, mas não foi percebemos aqui. Também não vamos aprofundar muito, não é o motivo que temos vindo para esta zona. Bom, chegamos para uma próxima vez. Isto é outro filme. Vamos ver também. É muito engraçado. Estamos regalando o Festival Sudeste aqui perto. No início de Agosto. Aqui logo temos o parque de estacionamento de onde viemos. Bem, meus amigos, tem sido o dia casativo e agora acho que o que é que nós temos aqui? Leitinho cala. Hã? Acho que vamos nos enfrascar. Agora vamos lá aqui abrir. Um leitinho cala. Um para mim e para ele. Força. E vamos lá. Ah. Tchim-tchim. Ah. Até a próxima. Nós agora, leitinho e maçandocha de presunto. Opa. É só coisas naturais. Um lesão. Uma liga uma taça em mim. Um abraço. Um beijo e amigure. Um beijo. Um beijo de vônicia, um beijo em mim. Um beijo de brasilão. Se inscreva no canal.